Marcelo Gouveia vai quebrar a cara na trama, já que seu garimpo ilegal será descoberto, fazendo com que o golpista pague bem caro por ter tentado passar os Leonel para trás. Além disso, um de seus aliados será preso durante um confronto com a polícia, piorando ainda mais a situação do cafajeste. Tudo deve acontecer a partir de seu tico Leonel e Sabá Bodó. Onde o amado de Zefa Leonel tentará resolver a questão da gruta com o prefeito corrupto, que está tentando fazer de tudo para interromper a exploração da gruta azul. Seu tico comenta. Até quando tu vai continuar infernizando a vida da minha família? O prefeito responde. Eu não estou fazendo nada além do meu trabalho. Não tenho culpa se a tua família não faz as coisas direito. Aquelas terras não estão demarcadas corretamente. Nesse instante, seu tico Leonel vai perder a cabeça com o cinismo de Sabá Bodó, já que ele sabe muito bem que o prefeito está tentando tomar posse de suas terras. Seu tico ameaça e fala. Eu vou acabar com a tua vida, tá me ouvindo? Não vou deixar você continuar infernizando a vida de minha família. Nesse instante, o prefeito vai se fazer de vítima. Ele fala. Por favor, alguém tire este homem selvagem daqui? Estou sendo atacado. Logo eu, o homem que quer o bem desta cidade, um homem do povo. Seu tico Leonel então acabará sendo preso na hora. Sendo levado até a delegacia da cidade. Enquanto isso, Zefa Leonel estará na companhia de Paula Alexandre, onde depois de receber a intimação da justiça, para pagar sua dívida do rancho fundo. A mãe de que nota vai ficar numa situação bem ruim. Ela comenta com sua advogada. O que eu posso fazer agora? Não temos dinheiro Paula Alexandre. Quer dizer, até temos. Mas o meu dinheiro mais o do meu marido está bloqueado. Justamente por fazer um investimento que foi aconselhado por Ariosto. Paula Alexandre responde. De fato estamos em uma situação bastante difícil, Zefa Leonel. Até tem uma forma de você conseguir atrasar essa pressão da justiça. Mas tenho certeza que você não vai gostar. Zefa fica intrigada e diz. Estou toda lascada mesmo. Não sei se vou me surpreender com o que tu tem a dizer. Paula Alexandre então comenta. Se tu não quer se complicar com a justiça. Acho melhor você oferecer o rancho fundo como garantia de pagamento da dívida do Ariosto. Deixando a mulher completamente desesperada com as palavras de sua advogada. Já que assim, ela vai acabar arriscando o rancho fundo pra pagar a dívida abusiva criada por Ariosto. Enquanto isso, a Gruta Azul vai continuar dando o que falar. Já que no meio da confusão dos Leonel. Será a vez de Jordão Nicásio correr atrás de Marcelo Gouveia. Onde vai dar uma notícia nada agradável ao seu aliado. Ele comenta. Pelo amor de Deus Jordão. O que tu tá fazendo aqui? Já te falei mil vezes que não é pra ficar me procurando em lugares públicos. O homem responde. Me desculpa Marcelo Gouveia. É que se trata de uma urgência. O cafajeste se revolta e fala. Era só o que me faltava mesmo. Que urgência é essa? Jordão então revela. Um de nossos garimpeiros clandestinos foi preso. Deixando o cafajeste assustado ao ouvir as palavras de seu aliado. Ele comenta consigo mesmo. Meu Deus do céu. Agora a casa caiu de vez. E se esse cabra der com a língua nos dentes? Ele vai acabar com todo o nosso esquema. Jordão responde. Tô fazendo de tudo pra que isso não aconteça. Até porque ele vai ser muito bem remunerado se a gente encontrar uma turmalina paraíba. Marcelo, ainda assustado, vai dizer. Bom, a gente precisa fazer alguma coisa pra fugir disso. Porque agora a polícia deve investigar quem está por trás do garimpo ilegal. E a casa vai cair pra nós dois. Jordão fica intrigado e comenta. Mas então, tu já tem ideia do que fazer? Marcelo responde. A gente precisa jogar a culpa em alguém. Uma pessoa que chegou há pouco tempo na cidade. Só assim a gente pode ter uma chance de escapar dessa história. Deixando seu aliado intrigado. Ficando claro que Marcelo Gouveia tentará fazer algo pra fugir dessa situação. De volta a seu tico Leonel. Logo todos vão ficar sabendo sobre a prisão do homem. Fazendo com que a família vá até a delegacia da cidade pra entender o que está acontecendo. Zefa comenta. Pelo amor de Deus, o que meu marido tá fazendo preso? Floro Borromeu responde. Sinto muito Zefa Leonel. Mas não tinha outra saída. Ele foi pra cima do prefeito da cidade. E foi preso por desacato. A amada de seu tico se irrita ainda mais e fala. Mas era só o que faltava mesmo. Quer dizer então que se falar alguma coisa para o prefeito, vai preso agora? Enquanto aquele cabra safado faz o que quiser na nossa cidade. Vou atrás dele agora mesmo. Isso não tá certo. Salete interrompe e tenta convencer o seu amado. Pedindo para que Floro Borromeu deixe seu tico sair da cadeia. Nesse instante, Zefa vai questionar. Mas não existe nenhuma outra forma dessa pena ser paga? Não pode ser dinheiro? Até porque não foi nada demais. Nesse instante, Floro Borromeu vai dizer que seu tico Leonel poderá prestar serviços comunitários. A partir disso, o delegado vai exigir que o amado de Zefa Leonel seja solto da cadeia. Alegando ainda que seu tico Leonel vai prestar serviços comunitários na Gruta Azul. Fazendo a inspeção do garimpo no local. Enquanto isso, Ariosto vai se encher de raiva ao saber sobre os invasores da Gruta Azul. Deodora fala. O que tá acontecendo? Tu tá tão nervoso. Ele responde. Eu acho um grande desperdício uma terra tão valorosa como a Gruta Azul, estar nas mãos de um bando de matuto. Tu acredita que acabaram de prender um homem que estava em garimpo ilegal? E se tem um, pode ter certeza que tem mais gente no local? Deodora responde. Tu tem razão, essa gente não pode ficar no nosso caminho. Até porque cada preciosidade que esses garimpeiros encontraram, é uma a menos pra gente. O que tu tá pensando em fazer? Ariosto então comenta. Ainda não sei. Mas a gente precisa reforçar ainda mais a segurança na Gruta Azul. Assim a gente não corre risco de outras pessoas colocarem as mãos no que é da gente. Deodora então troca de assunto e diz. E como tá a história da dívida dos Leonel? Ariosto comenta. A essa altura a Zefa Leonel já deve ter recebido a intimação da justiça. Onde ela tá sendo cobrada a pagar o que deve pra minha empresa. Deodora fica intrigada e diz. E como tu acha que ela vai fazer isso? Até onde sei, o dinheiro dela tá bloqueado. Ariosto se diverte e diz. É aí que tá o esquema desse jogo. Porque com os Leonel ficando sem dinheiro algum. Eles não vão ter outra saída a não ser colocar seus bens como garantia de pagamento. Deixando Deodora impressionada com as palavras de seu amado. Ela diz. Meu Deus, agora eu entendi tudo. Tu tá tentando tomar o rancho fundo das mãos dos Leonel. Dando um beijo no canalha e acreditando que eles vão se dar bem nessa história. De volta a Marcelo Gouveia. Depois da corda começar a puxar para o seu lado. O cafajeste vai ter uma ideia para não ser pego em seu crime. Todos estarão reunidos. Onde estarão falando sobre o invasor da Gruta Azul. E será nesse instante que Marcelo vai notar fubá mimoso. Tendo a ideia de jogar toda a culpa nas costas do homem que acaba de chegar na cidade. Ele comenta. Delegado, sei que tu tá trabalhando muito nessa investigação. Mas quero ajudar. Eu sei quem está por trás do garimpo ilegal. Que nota se assusta e fala. Pois então fale Marcelo Gouveia. Quem é essa pessoa? O cafajeste então diz. Em uma das minhas vistorias ao local. Eu vi tudo que aconteceu. E foi ele. Fubá mimoso é o comandante do garimpo ilegal na Gruta Azul. Deixando todos impressionados com as palavras de Marcelo Gouveia. Até porque o criminoso vai decidir esboçar nenhuma reação. Deixando todos ainda mais impressionados com a acusação feita pelo cafajeste. Já em um futuro não tão distante na novela. Arthur vai ter grandes novidades em sua vida. Já que tanto Marcelo, quanto Blandina vão render situações chocantes. Tudo deve acontecer a partir de uma briga entre Marcelo Gouveia e Ariosto. Onde o canalha acabou descobrindo que Marcelo estava por trás do garimpo ilegal da Gruta Azul. Ele comenta. Tu não passa de um grande traidor mesmo né? Eu te dei tudo nessa vida rapaz. Te dei todas as chances de ser alguém. Agora eu descobri que tu tava fazendo parte do garimpo ilegal da Gruta Azul. Tu não passa de um bandido. Isso sim. Marcelo não fica pra trás e responde. O senhor já se olhou no espelho hoje? Porque te conheço uma vida toda seu Ariosto. Sei que cometeu vários crimes pra chegar no patamar que chegou. Então se o teu teto é de vidro, não deveria ficar atirando pedras em mim. Ariosto se irrita ainda mais e fala. Sabe o que eu tinha que fazer? Tinha que mandar a polícia atrás de tu de uma vez por todas. Assim tu vai pra cadeia e não me causa mais dores de cabeça. Marcelo se mostra seguro e diz. É, mas tu não vai fazer isso. Ariosto se impressiona e fala. Por que eu não faria isso? Marcelo então revela. Porque sei de um grande segredo da tua vida. Sei que foi o senhor que sequestrou o Arthur daquela vez. Deixando Ariosto em estado de choque ao ouvir as palavras de Marcelo. O criminoso se faz de desentendido e fala. Tu só pode ter ficado louco de vez mesmo. Agora deu de criar mentiras? Sei que tá desesperado com a tua prisão. Mas isso não é motivo pra falar um absurdo desse. Marcelo se aproxima e fala. Seu Ariosto, assim como o senhor, vou jogar com as armas que tenho. Eu ouvi quando tu contou pra Deodora que tinha sequestrado o Arthur. Até por isso eu soube a localização do cativeiro e ajudei a Knota a tirá-lo de lá. Agora me diz uma coisa. O que tu acha que teu filho vai fazer se souber da verdade? Porque o Arthur não vai te perdoar nunca mais. Então acho melhor tu ficar de bico calado, porque também posso acabar com a tua vida. Deixando Ariosto muito revoltado com o afronte de Marcelo Gouveia. O criminoso finaliza e diz. Não brinque comigo rapaz. Porque tu pode acabar quebrando a cara bem feio. Ficando um grande clima de tensão entre os agora rivais. Enquanto isso, Arthur vai atrás de Knota. Tentando mais uma vez voltar com sua amada depois do fim de seu casamento. Ela diz. Arthur, eu não quero falar sobre a gente. Sei que tem essa questão da gravidez. Mas a gente também não precisa viver juntos. Arthur se revolta e responde. Mas eu te amo Knota, pelo amor de Deus. Qual foi o motivo do seu afastamento? Eu sempre fiz de tudo pra gente ficar juntos. Até hoje não entendo o motivo da sua ida. Porque parece que tu sente ódio de mim. Nada justifica o que tu tá fazendo. Knota então perde a paciência também e diz. Porque tu tá mais a blandina. Eu tô vendo vocês juntos pra todo canto. Arthur interrompe e fala. Mas eu não tenho nada com a blandina. Nunca tive. Tu me conhece Knota. Tu sabe que nunca faria uma coisa dessa. Ainda mais sabendo que ela era tua amiga. Knota então fala. Sobre isso tu pode ficar despreocupado. Porque não somos mais amigas. E não tem mais nada que tu diga que vá me convencer. Porque eu sei que tu tem um caso mais ela. Saindo de cena e deixando Arthur muito revoltado. Novamente não entendendo nada do que está acontecendo. Mais tarde, o rapaz vai estar na companhia de blandina. Onde vai chorar as pitangas para a garota. Ela comenta. Então quer dizer que a Knota ainda tá dizendo que estamos juntos? Arthur responde. Sim, eu não entendo nada disso. Sendo que eu sempre disse a ela que não temos nada. E tu também, tenho certeza que fala isso pra ela. Blandina fica nervosa e responde. Com certeza Arthur, sei que somos amigos. Jamais faria algo pra atrapalhar seu casamento com a Knota. E o que tu tá falando é verdade mesmo. Ela tá sendo muito dura contigo. Arthur então comenta. Eu só não tô entendendo porque ela fica batendo nesse assunto toda hora. Sendo que a gente nunca teve nenhum momento juntos. Nunca existiu nada que mostrasse que a gente está saindo. Tu é uma grande amiga pra mim Blandina. Eu só tô tão próximo de você desse jeito. Porque tu tem me ajudado com todas as dores de cabeça que tenho tido. Assim como eu também te ajudei. Nesse instante, Blandina vai tomar uma decisão chocante. Decidindo falar para o rapaz a verdade. Ela comenta. Arthur, preciso te confessar uma coisa. A Knota não tá tão errada assim. Ele se assusta e responde. Espera aí. Do que tu tá falando? Blandina então revela. Eu sou apaixonada por você. Deixando o rapaz chocado ao ouvir as palavras de Blandina. Ficando claro que o clima vai ficar bastante intenso entre os dois. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. E aí E aí E aí E aí E aí